No próximo capítulo de No Rancho Fundo, Marcelo Gouveia vai começar a se dar mal por conta de sua armação com Zélia Noronha, garantindo que Arthur faça vista grossa ao seu amigo e deixe Marcelo desesperado. Além disso, seu tico Leonel vai descobrir a sociedade entre Ariosto e Zefa Leonel, fazendo com que o pai de Kinota tome uma atitude bastante impressionante. Tudo deve acontecer a partir de Arthur e Kinota, que terão uma nova discussão por conta de Zélia Noronha. A mocinha comenta. Não gostei de tu ter ido atrás da Zélia Noronha, ainda mais depois que disse que não era pra fazer isso. O rapaz responde. Kinota, por favor, entenda uma coisa. Eu não podia deixá-la ir sozinha até a capital. É muito perigoso. Até mesmo tu sabe disso. Não tenho nenhum tipo de sentimento pela Zélia Noronha. Eu já disse antes e vou repetir, fiz o que faria por qualquer pessoa. E tu sabe muito bem disso. Kinota então fala. A verdade é que tô muito decepcionada com a forma que você lidou com isso. Era uma preocupação desproporcional com a Zélia Noronha. Como se realmente ainda tivesse sentimento no peito. Olha Arthur, a verdade é que somos diferentes. Sei que tu quer sempre fazer o que achas certo. Quer sempre ser gentil com todos. Mas eu vim de um lugar diferente. Vejo maldade nos olhos daquela mulher. Precisava fazer alguma coisa sobre isso. E mesmo tu não entendendo o meu lado, saiba que não tenho arrependimento algum. Porque fiz o que achei que era certo. Deixando Arthur bastante chateado com a conversa. Já que o casal vai reconhecer as suas diferenças. Em contrapartida, Marcelo estará bastante animado. Já que o cafajeste acredita que finalmente poderá se aproximar de Kinota. E quem sabe, ter o amor da mocinha. Mas antes, Marcelo Gouveia estará na igreja. Onde por incrível que pareça, irá confessar o seu amor por Kinota. O padre comenta. O que tu quer aqui? Marcelo responde. É que vem acontecendo umas coisas nos últimos tempos, sabe? E eu precisava confessar a verdade para o Senhor, diante de Deus. O padre se irrita e responde. Pois então vamos logo com isso. Por que tá fazendo tanta cerimônia assim? Nesse instante, Marcelo vai confessar que ainda sente amor por Kinota. E que não pretende desfazer de seu amor pela mocinha. Deixando o padre impressionado ao ouvir aquilo. Ele responde. Mas tu não toma jeito mesmo, peste. Que ideia é essa? Siga a tua vida, Marcelo Gouveia. A Kinota tá com o teu amigo Arthur. Isso por si só, já bastava pra tu ir embora. Esse mundo é tão grande. Tá cheio de gente por aí pronto pro amor. Marcelo interrompe e fala. Me desculpe seu padre. Mas no coração a gente não manda. Mesmo sabendo que é errado tudo isso que tá acontecendo. Ainda assim quero correr o risco e ter o amor de Kinota. Deixando o padre ainda mais irritado com Marcelo Gouveia. E será nesse instante que tudo vai piorar. Já que Marcelo começará a fazer insinuações sobre a filha de Zéfa Leonel. Dando a entender que talvez Kinota pode sim sentir algo por ele. A partir disso, a situação ficará ainda mais ruim. Já que Marcelo vai perceber que está sendo ouvido por fé. Marcelo, pra se aproveitar da chance. Acabará dando a entender que Kinota está grávida dele. Deixando a filha de primo Cícero desesperada com o momento. Causando uma confusão ainda maior na vida da mocinha. Enquanto isso, Kinota vai aparecer com Zéfa Leonel. Onde a mocinha vai aproveitar a chance para desabafar com a sua mãe. Zéfa comenta. Posso saber o que aconteceu contigo? Não tá com uma cara muito boa. Ela responde. Briguei com o Arthur. Foi por causa daquela zélia noronha. Essa mulher chegou nas nossas vidas só pra causar discórdia mesmo. Ela não vai mais me incomodar. Mas foi suficiente pra fazer com que eu visse como sou diferente do Arthur. Mais diferente do que imaginava. Zéfa responde. Mas é claro que vocês são diferentes. E é justamente isso que deixa o amor de vocês ainda mais lindo. Dá pra ver que vocês se amam muito minha filha. O Arthur é um moço bom. Tenho certeza que ele sempre vai ter as melhores intenções do mundo. E você também se transformou em uma grande mulher. Talvez seja a hora de vocês deixarem essas diferenças de lado, sabe? E focar no amor que sentem um pelo outro. Não deixe essas situações te balançarem, minha filha. Deixando que nota um pouco melhor depois das palavras de sua mãe. A partir disso, Zéfa Leonel vai fazer ainda mais. Já que ela vai oferecer o lugar de comando do rancho fundo para que nota. Deixando a mocinha muito impressionada. Ela diz. Não, não posso fazer isso. Esse é o lugar da senhora. Zéfa Leonel comenta. É a minha vez de passar o bastão. Já tô cansada minha filha. E se tem alguém aqui que posso confiar para tomar decisões, é você. Deixando que nota muito emocionada com as palavras de sua mãe. Começando a tomar frente das decisões do rancho fundo a partir de agora. Logo depois, Arthur vai conversar com Marcelo Gouveia. Onde vai estranhar bastante a postura de seu amigo. Marcelo, ao chegar, vai dizer. Como tão as coisas? Tu já se resolveu com a que nota? Arthur responde. A gente conversou sim. Mas não sei. A gente é tão diferente em algumas coisas. Às vezes a gente fica um pouco indeciso nas escolhas que fazemos. Marcelo finge se preocupar e fala. Mas vocês dois se amam, Arthur. E é normal essas desavenças de vez em quando. Não tem como ser tudo perfeito, sabe? Tenho certeza que em breve, tu vai se dar bem com ela de novo. Arthur então questiona. Te vi falando com a que nota. Tu ficou do lado dela quando tava precisando. Fez teu papel de amigo, né? Marcelo responde. Mas é claro. Sou amigo do casal. Até por isso, vou ser padrinho de casamento. Mas por que tá me perguntando isso? Por acaso, tá pensando coisa errada de mim? Arthur responde. Não, mas é claro que não. Era só pra saber mesmo. Agora, tô com outra dúvida aqui na cabeça. Marcelo, por acaso, foi tu que mandou a Zélia Noronha pra cá? Deixando o rapaz em estado de choque com o questionamento de Arthur. Ele responde. Não, mas é claro que não. De onde foi que tu tirou isso? Arthur responde. Não sei. Fiquei com essa dúvida. Você tava sempre perto dela. Até fez parte daquele nosso jantar. Vi que vocês estavam se dando tão bem. Então talvez pensei que pudesse estar envolvido nessa volta da Zélia. O rapaz fica nervoso e fala. Não acredito que tu tá me dizendo uma coisa dessas. Arthur, só eu sei do mal que aquela mulher te fez. Então eu te garanto que não tenho nada a ver com isso. Por favor, não pense isso de mim. Porém, Arthur logo vai notar o desconforto de Marcelo ao ter sido questionado. Ficando claro que o amado de que nota está de olhos bem abertos em Marcelo Gouveia. Enquanto isso, seu Tico Leonel vai fazer uma forte descoberta. Ficando com uma raiva enorme de Ariosto. Ao ver o homem próximo ao cabaré. Ariosto vai dizer. Você sempre vem aqui, né? Seu Tico responde. Mas é claro que não. Eu tô sempre no rancho fundo. Não venha me provocar Ariosto. Porque sei muito bem que tu quer me tirar do teu caminho. O pai de Arthur então fala. Tu que pensa seu Tico Leonel. Não tenho nenhum tipo de interesse no que o senhor tem a oferecer. Muito pelo contrário. Tu sabe que minha intenção sempre foi a Zéfa Leonel. Não tô afim do teu dinheiro. Tenho de sobra. E mesmo tu não me querendo por perto. Ainda assim vou continuar frequentando a tua vida. O pai de que nota se revolta e fala. Mas é muita audácia mesmo, né? E posso saber por que tá me dizendo isso. Ariosto debocha e fala. Tu não tá sabendo? Eu sou sócio da tua esposa. Vou fazer parte da exploração da Gruta Azul. Deixando seu Tico Leonel desesperado ao ouvir aquilo. Sentindo uma raiva enorme de Ariosto. Prometendo fazer o possível pra acabar com a aproximação do cafajeste de sua família. Já em um futuro não tão distante na novela. Deodora vai continuar fazendo o possível pra manter a sua aliança com Ariosto. Até porque, ela sabe que pode conquistar tudo ao lado do homem. O problema, será que Arthur ficará bem próximo de seu pai. Causando problemas para Ariosto. Tudo deve acontecer a partir de uma conversa entre Deodora e Ariosto. Onde ela comenta. É, parece que nossos planos estão dando certo mesmo. Os Leonel começarão a se contorcer desde quando nós começamos a entrar em ação. Ariosto responde. Sim, mas vou continuar com o que havia te falado. Não quero mal da Zepha Leonel. E você precisa me garantir isso. Deodora comenta. Mas é claro que não vamos fazer nada com ela. Não sou mulher de mentir. Tinha sim intenções de fazer isso. Só que agora que estamos traçando voos mais altos. Pouco me importa a Zepha Leonel. Aliás, penso ainda mais longe. Com todo teu poder e dinheiro. E também a minha experiência de vida. Tenho certeza que podemos dominar todo esse sertão juntos. O que acha disso? Deixando Ariosto assustado com as palavras de Deodora. Vendo que a bandida está começando a pensar cada vez mais longe. Ele responde. Bom, um passo de cada vez. Vamos ver como as coisas vão funcionar a partir de agora. Decidindo ir embora e deixando Deodora incomodada. Vendo que Ariosto não está com a mesma ambição que ela. Na cena seguinte, Ariosto vai ficar com essa história de dominação na cabeça. Tentando entender melhor as reais intenções de Deodora. E pra isso, Ariosto vai ter uma conversa com Marcelo Gouveia. Já que o rapaz conhece Deodora há muito tempo. Ao chegar, o rapaz fala. Olha só se não é o seu Ariosto. O que quer comigo? Tu sabe que não trabalho mais nas tuas empresas. Ariosto responde. Mas é claro que sei tudo. Até porque fui eu quem tomei essa decisão. Não se preocupe com o trabalho. Te chamei aqui apenas como um convidado. Marcelo se impressiona e fala. Não tô gostando nada do tom dessa conversa. O senhor é o homem mais mão de vaca que conheço. O que tu tá querendo de mim? Ariosto conta. Bom, já que tu quer ser direto, então seremos. Quero entender melhor como funciona a Deodora. Preciso que me conte tudo o que sabe sobre ela. Marcelo se impressiona e fala. Então quer dizer que o senhor tá se enroscando com a Deodora? Seu Ariosto, tu não perde tempo mesmo, né? O pai de Arthur se irrita e fala. Deixa suas gracinhas pra lá. Eu tô falando de negócios aqui. Meio que andei fazendo umas coisas com a Deodora. Elas deram certo. Só que não tenho confiança nela. E é por isso que quero saber de tudo o que tu sabe. Marcelo fica tenso e responde. Bom, sendo sincero com o senhor, a Deodora é uma mulher muito manipuladora. Ela sabe também seduzir quando precisa. Mas se eu fosse o senhor, tomaria muito cuidado ao me aproximar dela. A Deodora costuma usar as pessoas pra subir na vida. E depois que ela consegue chegar onde quer, facilmente descarta os outros como se não fosse nada. Deixando Ariosto tenso ao ouvir as palavras de Marcelo. O rapaz ainda continua dizendo. Abre o teu olho, Ariosto. Porque ela vai te ajudar a conquistar tudo o que quer. Ela é muito hábil. Mas depois, a chance dela te apunhalar será muito grande. Nesse instante, eis que a situação vai ficar bem difícil para Ariosto. Já que Arthur simplesmente vai chegar na casa. Onde ele comenta. O que tu tá fazendo aqui Marcelo Gouveia? E por que vocês tão falando da Deodora? O que tá acontecendo aqui? Deixando os dois tensos com a chegada do rapaz. A partir disso, Ariosto vai inventar uma desculpa pra seu filho. Afirmando que estava tratando de negócios com Marcelo Gouveia. E que o rapaz voltará a trabalhar com ele. O problema, será que Arthur não vai acreditar na justificativa de seu pai. Prometendo ficar de olho no que Ariosto estaria tramando ao lado de Marcelo Gouveia. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela. E aí Obrigado.